A gente no ocidente tem uma concepção muito estrita, muito pequena do Ayurveda. Mas o Ayurveda, na verdade, ele está dentro de um contexto onde o Yoga e o Jyotis e o Vasto são coisas muito complementares. São quatro pernas de uma mesma cadeira. O Jyotis, o Ayurveda, ele está para cuidar do nosso corpo em um nível mais físico, prioritariamente. E ele reconhece que tem coisas que têm um fundo mais psicológico, que precisa ser cuidado. E nesse sentido, esse fundo mais psicológico, o Yoga é a ferramenta, é o campo, é a perna mais desenvolvida para lidar com as questões nesse sentido. Num campo mais espiritual, num nível kármico, o Jyotis, ele é a ferramenta mais desenvolvida, mais apropriada para detalhar isso. A gente no Brasil fala, ah, eu sou Vata, então é por isso que eu sou ansioso, etc. e tal, é por isso que a minha personalidade é assim. De fato, de fato, isso é um equívoco. Porque uma pessoa de metabolismo Vata não obrigatoriamente tem que ter uma personalidade Vata, ainda que isso seja uma tendência. Ainda que isso, grosso modo, seja verdadeiro. Mas na prática, você pode ter um metabolismo Pita. E a tua mente está muito mais influenciada pelo Urar ou qualquer coisa assim. E você, em algum grau, chamar isso de Vata, ainda que isso não seja Vata. Então, de fato, quem é que descreve o nosso comportamento psicológico é o Jyotis e não o Ayurveda. Ok? O Ayurveda consegue fazer um borrão. Mas, prioritariamente, se você está com questões mais psicológicas, quem vai tratar isso mais é o Yoga e o Jyotis. Ok? Não que o Ayurveda não tenha nada a ver com a história. O Ayurveda vai dar o chão fisiológico para aquilo ser cuidado. Ok? Então, grosso modo, a gente pode dizer que essas três pernas, esse tripé aí, ele está funcionando, Ayurveda, num nível prioritariamente fisiológico, mas também psicológico e espiritual. O Yoga está funcionando principalmente num nível psicológico, mas acreditem também, em algum grau, no nível fisiológico e no nível espiritual. E o Jyotis está cuidando prioritariamente num nível espiritual, num nível kármico, mas também em algum nível no aspecto fisiológico e psicológico. Por exemplo, se tem uma pessoa com um problema de, sei lá, infarto na família, no Jyotis você vai ter uma questão de alguns tipos de terapia que você vai passar para cuidar desse aspecto. Por isso que Jyotis não é exatamente astrologia no sentido ocidental do termo. Ok? Jyotis é uma medicina kármica. É um conhecimento sobre o karma. Isso muitas vezes se manifesta num nível fisiológico, num nível psicológico e espiritual. Todos os três que a gente falou cuidam, em algum grau, dos três níveis. Só que se você está com um problema de digestão no geral, quem é mais instrumentalizado para lidar com isso é o Ayurveda. Se você está com alguma questão psicológica, emocional, quem é mais instrumentalizado para isso é o Yoga, num amplo aspecto e não só nesse sentido de Asana, como é no ocidente. E se você está com alguma questão kármica, que você não sabe, você já foi em não sei quantos psicólogos, você já foi em não sei quantos médicos, ninguém entende, ninguém sabe, ninguém resolve, não sei o quê. Isso é mais num nível espiritual ainda que o Ayurveda e o Yoga possam ajudar. Além desse, a gente também tem o Feng Shui da cultura védica, o Feng Shui, que é o vasto, que é a medicina dos ambientes. Dentro da perspectiva da cultura védica, você pode ficar muito doente porque você está morando com uma casa voltada para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul, etc. Então, esse conhecimento que no ocidente a gente chama de Feng Shui, pelo menos é assim que a gente aportuguesou essa palavra, a cultura védica dá muita importância a isso também. Principalmente na construção de templos, que é um aspecto importante da cultura védica. Da mesma forma como a gente constrói o nosso identidade, está toda da liberdade, Louvre, essas coisas que Cristo redentou. Na cultura védica, o que é o mais importante de você construir numa cidade é um bom templo. Porque com um bom templo, a vila, a cidade, tem uma grande chance de viver em harmonia. Certo? Como a gente viu, o sol vasto, o sol ele governa os templos. Certo? Então, a gente no ocidente ainda tem pouca integração entre o Ayurveda e Yoga. Não que na Índia isso seja super integrado, mas em termos profundos, essas coisas são absurdamente integradas. É difícil você encontrar uma pessoa que conheça bem de Ayurveda, Yoga, Vasto, Jyotchi, etc. Seja no ocidente, seja na Índia. Porque no geral essas coisas estão muito destruídas pelos britânicos, pelos muçulmanos, etc. Então, hoje em dia, é difícil a gente na Índia mesmo, encontrar gurus no sentido como o Vyassa, que é quem escreveu esse mantra aqui, que a gente vai ver daqui a pouco mais para o final do encontro de hoje. Onde, antigamente, os rishis, eles sabiam de Ayurveda, sabiam de Yoga, sabiam de outros. Podiam saber um pouco mais de um ou de outro, mas um basicão eles conheciam. Ok? Então, hoje em dia é muito comum uma pessoa saber muito de outros, e saber muito superficialmente de Ayurveda, etc. E vice-versa, ok? Particularmente, eu considero que hoje eu sei alguma coisa de Ayurveda. Eu entendo alguma coisa de Yoga. De outros, eu já ouvi falar. Vasto eu sei que existe. Esse é, digamos assim, como eu me enxergo hoje. E acho bastante satisfatório, dado o quanto eu estou estudando o tempo isso, etc. E tal, mas, assim, eu estou começando a saber que o Vasto existe, começando a saber o mínimo do mínimo do mínimo. E enquanto a gente não tem esses quatro componentes principais, aí tem numerologia, tem traduzido como palmistry, traduzido como leitura de mão, não é exatamente isso. São desdobramentos dessas coisas, ok? Mas a ideia é que existem várias camadas de manifestação kármica, desde uma mais densa a uma mais sutil. E às vezes, você querer consertar o rádio, que está funcionando na tua frente, mas a antena de rádio que está longe, está transmitindo o sinal, o sinal não está transmitindo, fica impossível você consertar aquele rádio. Entendeu a ideia? Porque existem vários campos de manifestação do mesmo fenômeno para aquele fenômeno acontecer. Um é o rádio estar ali, o outro é a onda de rádio estar, o outro é você estar, o outro é ligar o rádio, o outro é tipo a casa não estar caindo na tua cabeça. Então, tem um monte de coisa que acontece para você. Ligar o rádio e a música tocar, ok? E a ideia da cultura verde quer conseguir se familiarizar com esses diferentes aspectos da manifestação de um mesmo evento. Ok? Então, como é que eu exemplifico isso? Se você vai na praia e você gosta de surfar, aquela mesma praia é um lugar. Se você gosta de ir botar uma cadeira e tomar cerveja e comer camarão, aquela praia é um outro lugar. Se você vai ali para praquerar, aquela praia é um outro lugar. Se você vai para vender churrasquinho ou queijo coalho, aquela praia é um outro lugar. O evento, a praia, ela é relativamente parecida por todo mundo, mas a perspectiva é muito diferente. Certo? A realidade que a pessoa está vivendo ali é completamente diferente nesse sentido subjetivo. É por isso que a cultura védica desenvolve diferentes ferramentas para assim olhar uma situação. Às vezes a pessoa está com uma rotina adequada, às vezes a pessoa está fazendo yoga adequada, mas está morando em um lugar errado. E se isso tudo não fecha a conta, a pessoa não fica plenamente saudável. Ok? Então é por isso que o Ayurveda, num sentido amplo, por isso que esse retiro se chama Jai Namastê. Porque é Jyot, Jai Uveda e Yoga. Não sei se vocês já pararam para pensar, mas o nome... Ainda não tem o V, né? Ali, eu ainda não sei qual vai ser a sigla quando tiver o vaso também. Mas por hora, estamos bem com Jyot, Jai Uveda e Yoga. Já dá um bom final de semana, assim, de muito Namastê na cabeça. Já dá um bom final... Tchau.